O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi o principal alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. A investigação apura supostas fraudes em um contrato milionário para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia. Isolado no Palácio. A imagem é de um governador pensativo, enquanto a Polícia Federal fazia buscas em vários endereços. Equipes vindas de Brasília cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em pelo menos 10 locais. Entre eles, o Palácio Laranjeiras, residência oficial de Wilson Witzel. O Palácio Guanabara, sede administrativa do governo e também um apartamento da família na zona norte do Rio. Computadores e celulares foram apreendidos. A quebra do sigilo foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Um chaveiro precisou ser chamado para abrir um cofre que estava no imóvel. O apartamento do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, também foi alvo da operação, que investiga denúncias de envolvimento de Witzel com empresários que têm contratos suspeitos com a Secretaria de Saúde do Rio. A Polícia Federal investiga um plano corrupto envolvendo a IABAS, organização social contratada para instalar os hospitais de campanha no Estado. O esquema teria desviado o dinheiro público das ações de combate à pandemia da Covid-19. A operação foi batizada de placebo, um tipo de remédio sem efeito, usado apenas para induzir mudanças psicológicas no paciente. Ela foi autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Wilson Witzel é citado em investigações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. O depoimento de Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde na prisão, foi decisivo para a ação de hoje. As declarações de Gabriel Neves apontaram que as fraudes tinham a conivência do Palácio Guanabara. Wilson Witzel teria o conhecimento que empresários seriam favorecidos em contratos. E o escritório de advocacia da primeira-dama teria recebido dinheiro do esquema. Na decisão, o ministro detalhou que há vínculo suspeito entre Helena Witzel e empresas investigadas. E que comprovantes de transferências bancárias e a troca de e-mails com operadores financeiros do empresário Mário Peixoto, que está preso, comprovam a ligação da primeira-dama com o esquema. Witzel negou as denúncias e disse que sofre perseguição. A primeira-dama, Helena Witzel, informou que o escritório de advocacia que pertence a ela prestou serviços à empresa investigada pelo Ministério Público Federal e recebeu honorários. E que os valores foram declarados. A defesa de Gabriel Neves não vai se pronunciar. Edmar Santos e Mário Peixoto não responderam ao nosso contato.